Sim, ao longo da investigação, tanto pela identificação da traficância, a identificação do grupo criminoso, foi importante, porque em um período inicial só se existia um ato, uma informação, e a investigação foi se aprofundando e logrou esse, tentando identificar e confirmar essas informações preliminares que se tinha da existência desse grupo criminoso, uma quantidade significativa de drogas apreendidas ao longo do período, e também as prisões causadas no dia de hoje. Durante esse período aí de maio, quando começou o trabalho de vocês até então, tivemos operações dentro do presídio do Lagoa Vermelha com apreensão de grande quantidade de armas, de celulares e também de drogas. Tudo isso fazia parte do trabalho, Felipe? Na verdade, exatamente. A investigação tem um primeiro passo da investigação, com uma apreensão realizada já no final do ano passado, dentro do presídio do Lagoa Vermelha, de diversos celulares, e a partir dali que tem-se início a investigação, com diligências necessárias, para se aprofundar a partir de maio em outras diligências, e até mesmo no dia de hoje, a SUSEP também realiza uma operação no presídio do Lagoa Vermelha, para a busca de outros celulares e drogas também no interior do presídio. Todas essas pessoas que foram presas ficarão no Lagoa Vermelha, verá remoção, serão encaminhadas para outros locais. Qual é a determinação, Dr. Felipe? Os presos no dia de hoje permanecerão no Lagoa Vermelha, as pessoas que estavam em liberdade, e os presos que já estavam em polícia do sistema, vai ser contratado com a SUSEP para a adoção das medidas necessárias para apuração e situação de eventual necessidade de alocação. Essa parceria com a Polícia Civil e com a Brigada Militar, ela teve desde o início do trabalho ou foi no decorrer do trabalho que se foi se formando essas parcerias? A investigação inicia, em primeiro momento, até pelo tipo de diligências que foram realizadas com o Ministério Público, inicialmente, de uma maneira individualizada, e conforme a investigação foi aprofundando, com a integração da Polícia Militar e da Polícia Civil, justamente pelo tipo de diligências que eram necessárias, pelo conhecimento e, como referido na coletiva, pelo contato que tanto a Polícia Civil com a Polícia Militar tem com a população, de conhecer pontos na cidade, de fazer levantamentos, que o Ministério Público, até pelas próprias atividades, apresentou alguma dificuldade em fazer. A gente consegue fazer junto com o nosso grupo da ECO, com o nosso pessoal da inteligência, mas é importante ter esse contato com o pessoal da cidade para a indicação de locais. Muito bem, muito obrigado, parabéns aí pelo trabalho. Muito obrigado e agradeço a participação e o envolvimento de todos os policiais civis e militares no dia de hoje ao longo da investigação. Muito bem, agora eu aproveito para conversar também com a delegada. O que foi o número de presos superior à ordem inicial, mas já com uma, principalmente em uma das residências, havia informações de existência de drogas e, apesar de não existir o mandado de prisão inicial, havia a expectativa de que se confirmasse a presença de entorpecente, o que foi realmente obtido êxito na apreensão da droga. que realmente supera a expectativa de operação desde o seu início, que inicialmente parecia uma organização restrita, delimitada ao ingresso de drogas ao presídio e foi tomando corpo e verificando que se a própria organização tinha uma importância na distribuição de drogas para outros pontos da cidade. Então, é importante esse combate, porque, como destacado pelo delegado Edson, o tráfico de drogas está diretamente relacionado com diversos crimes patrimoniais que nós vemos acontecendo na nossa cidade. Em outros tempos, já foi tão mais tranquila e hoje as pessoas começam a colocar cada vez mais grades na cidade. E a Marquadrilha é forte? A Marquadrilha é importante, importante pelo volume de drogas, pela diversidade de drogas, dos três tipos e até mesmo daí, então, a nomenclatura da operação, da operação portinária, porque eles não se restringiam a uma droga específica, porque tachucavam maconha, cocaína e tinta branca, tinta amarela e tinta verde para cada uma dessas drogas. O Ministério Público recolhendo informações para desencarnear essa operação sobre a travessa de denúncias ou houve escutas telefônicas também do Dr. Ospirito? Foram carregadas diversas diligências ao longo da investigação. Todas em expediente foi mandado no policiário e todas as diligências foram importantes para se chegar no dia de hoje. Pela primeira vez uma operação assim aqui em Lagoa de Janeiro? Olha, desde que eu cheguei, acredito que sim, mas é importante que a sociedade se conscientize e que ela escolha se ela quer ter o tráfico de drogas convivendo na sua comunidade, se ela quer ter o povo, os princípios patrimoniais convivendo na sua comunidade ou se ela quer combater. Porque quando a gente fala em travessas de drogas, muitas pessoas pensam que é só o viciado lá, que tem aquele perfil descabelado, a pessoa que não tem dente, a pessoa que não tem comida em casa, entre parentes, o chinelo. Quando na realidade a gente vê que tem muita gente importante na cidade, muita gente de classe média, que financia esse tráfico. E eu digo isso porque não só nessa operação, mas em operações que já foram realizadas pela polícia civil, que foram feitas denúncias recentemente, nós vemos carros. As pessoas não vão buscar droga a pé, as pessoas vão buscar droga de carro. E pessoas que buscam droga de carro são pessoas que têm poder aquisitivo. E essas pessoas, de uma maneira indireta, estão financiando todos os crimes que estão acontecendo na cidade. Em operação recente, realizada pela polícia civil de Passo Fundo, foi verificado que um grupo criminoso roubava caminhonetes nas cidades e trocava por drogas no exterior. E se as pessoas recordam bem, no final do ano passado, início desse ano, nós tivemos uma sequência de roubos de caminhonetes na cidade de Lagoa Vermelha, caseiros e miraiados. Era uma média de aproximadamente uma caminhonete por mês. Então, com certeza, essas caminhonetes eram trocadas no exterior por drogas, para depois serem revendidas. Então, é importante que o pessoal tenha essa consciência de que o tráfico de drogas e o uso dessas substâncias são proibidas, gera e acarreta uma consequência muito grave na comunidade. Não é só aquele indivíduo que foi preso recentemente, que gerou uma comoção na cidade, porque ele saiu às sete horas da cadeia e nove horas estava preso de novo. Mas também tem outros e outros importantes. Então, é preciso que a comunidade decida se ela quer conviver com o traficante ou se ela quer combater o traficante. Porque depois não adianta responsabilizar a polícia, não adianta responsabilizar o Ministério Público, não adianta responsabilizar o Poder Judiciário, porque as pessoas são presas em só um lugar. Nós estamos fazendo essa parte. Hoje foi mais um capítulo desse trabalho realizado. O que liga no que o povo e os traficantes que agem no sistema de drogas ou no presídio? Exatamente. Causa um pouco de estranheza, mas também são eles que têm aquele contato com fornecedores, com toda uma rede criminosa. E até mesmo pela situação de presos, até entre eles há uma confiança, entre aspas, maior de uma pessoa desconhecida ir lá e ouvir drogas e tudo mais. Então, eles já têm esses contatos e por isso, para eles, fica um pouco mais fácil esse acesso a drogas, aos fornecedores. Parabéns por essa importante ação do Ministério Público, doutor Felipe. A comunidade, com certeza, está aplaudindo. Muito obrigado. Agradeço a participação de todos envolvidos durante o processo de investigação. Polícia Civil, Obrigada Militar, que foram de fundamental importância para a materialização e confirmação de toda a investigação e as diligências que nós realizamos. E que a comunidade continue colaborando, ajudando, denunciando. Exatamente. A delegacia de Polícia, a Brigada Militar, ao Ministério Público, essa integração, tanto desses órgãos, desses poderes, ele é importante, mas ele só acontece, ele só tem importância, se a população também se unir a nós e interagir e trazer as informações. Ok. Está aí o doutor Felipe. E aí o doutor Felipe.